Mas eu queria que você contasse um pouco desse projeto de extensão, né, como é que foi para montar na universidade, né, e o que é esse projeto, quantos alunos tem, como é que ele funciona, se eu puder contar um pouquinho. Sim, sim. O projeto de extensão iniciou em 2019, então, como eu comentei, na verdade foi o primeiro projeto que eu elaborei lá e coordenei na universidade, e a proposta é realmente divulgar evidências científicas na área de práticas integrativas, né, mas um projeto de extensão dentro da universidade, ele não é feito somente de divulgação de evidências, né, de uma interação online, né, digamos assim, então é importante que existam ações também que, para caracterizar o projeto de extensão, de interação com a comunidade externa, né, os projetos de extensão da universidade, eles sempre visam atender a comunidade externa, então a nossa proposta, pensando nisso, é a realização de oficinas, né, de práticas integrativas de forma pontual, então hoje a gente não tem, desde 2019, né, na verdade a gente não tem uma equipe, né, que seja capaz, assim, de elaborar um ambulatório, né, de atendimentos em PIX, então a proposta é justamente fazer a divulgação das PIX através de oficinas, né, mais vivenciais, isso a gente conseguiu fazer em alguns momentos em 2019, e depois veio a pandemia, né, em 2020, em 2021, que as atividades presenciais da universidade foram interrompidas, né, então a gente fez algumas oficinas pontuais, né, no formato online, justamente para ter essa questão da interação com a comunidade externa, né, eu acho que é importante apontar isso, né, porque pode ter uma interpretação equivocada, né, de que, assim, é o projeto de extensão, né, ele só vai conter essa parte da interação online, né, das redes sociais, né, e na verdade precisa ter esse contato também com a comunidade externa, né, da universidade. Então, voltando um pouquinho para essa parte da divulgação das evidências, é, inicialmente, essa ideia, ela veio a partir do encontro sudeste, né, de PIX, né, dos PIX, que ocorreu em 2018, né, então, em algumas palestras, né, foi comentada essa necessidade da divulgação das evidências científicas, e aí, eu criei essa proposta, né, essa ideia, para que a gente começasse a divulgar evidências científicas em práticas integrativas, através de redes sociais, né, essa questão das redes sociais, né, não é uma ideia exclusivamente minha, assim, né, dentro da universidade, assim, eu já tinha visto vários projetos que faziam isso, mas aí a proposta foi aplicar dentro das práticas integrativas, né, E aí, primeiro fiz a seleção dos alunos, né, para o projeto, né, então, no primeiro ano, em 2019, a gente até conseguiu uma bolsa, né, de extensão para os alunos, né, e nesse primeiro ano, eu estava envolvida, em 2019, eu estava envolvida praticamente só com esse projeto, né, então, a gente tinha uma equipe de alunos bem grande, acho que chegou a ter uns nove, dez alunos de graduação, e tinha colaboradores externos, né, a gente tem uma colaboradora externa que está com a gente desde o início, que é a Luciana Fernandes, né, então, ela tem formação em algumas práticas também, ela sempre faz as oficinas com a gente de dança circular, né, bem interessante, só que quando eu iniciei o projeto de extensão, os alunos ainda não conheciam as práticas integrativas, né, alguns talvez tivessem feito a disciplina de fitoterapia ou de homeopatia, mas não tinham tido esse contato com outras práticas, né, na época ainda não tinha também a disciplina, né, ela começou somente no segundo semestre de 2019, e nem todos os alunos que estão no projeto, às vezes, conseguem cursar a disciplina também, né, por questões de horário, né, então, nesse primeiro ano, né, a gente teve esse grupo bem grande, foi bem interessante, porque toda semana a gente se reunia, né, o grupo se reunia, né, os alunos, e aí a gente conversava sobre a estrutura, né, a logística, a dinâmica do projeto, e eu também procurava fazer, explicar algumas práticas para eles, né, acho que uma das práticas que eu acabei dando uma aula bem básica para eles foi de antroposofia, né, que, assim, é uma prática que acaba sendo menos comentada, né, assim, na universidade, e as outras práticas eu comentava um pouco e fazia algumas vivências bem curtinhas com eles também, para eles irem experimentando, né, a cada semana. E nesse primeiro ano, a gente tinha um fluxo de posts, né, de divulgação bem intenso, né, então, eu selecionei as práticas que a gente ia trabalhar no projeto, né, então, eram práticas que eu já conhecia um pouquinho, eu já tinha tido um contato, passado por algumas vivências, para que eu pudesse ter esse contato com os artigos e verificar se estava tudo ok, né, então, como é que era a logística, né, os alunos, eles escolhiam o artigo, né, então, eu ensinava para eles as bases, né, de busca de dados, alguns já conheciam, outros não, então, eles faziam a seleção desse artigo, e a ideia era que eles elaborassem um resumo curtinho para o blog, né, de umas 20 linhas, aproximadamente, e depois um textinho mais curto, que era o que entrava para as redes sociais, né, e a parte das imagens, né, essa parte mais gráfica ficava com eles, né, assim, o que eu, depois o que eu fazia, como eles também não tinham experiência nas práticas, que é, na verdade, o que eu faço até hoje também, eu reviso todos os textos que entram para divulgação, né, porque, assim, o aluno de graduação, ele está numa fase de aprendizado, né, então, as práticas integrativas podem ser um tema um pouco mais distante para alguns deles dentro da graduação, então, o que eu faço, na verdade, é revisar, eu leio todos os artigos, né, que eles trazem, e eu reviso os resuminhos, né, para verificar se está ok, né, se as informações que eles estão trazendo realmente estão de acordo com os artigos, normalmente está, né, mas eu acho importante fazer isso, assim, até com uma cautela, assim, já que é uma área que tem tanta resistência, assim, dentro da área de saúde, né, então, a gente sempre tem o cuidado também de colocar referência, o link, né, no blog, para aqueles que têm interesse em visualizar o artigo completo, para que eles possam acessar, né, e aí cada aluno fazia o seu post, né, então, a gente tinha incluído os posts diariamente, né, então, tinha dias que a gente incluía até duas práticas, né, tinha esse fluxo, aí, de segunda a segunda a gente incluía, inclusive, sábado e domingo, então, acho que foi importante, nesse primeiro momento, para movimentar a página, né, a gente estava iniciando, aí eu recomendava que eles também convidassem os colegas, né, eu não tenho, assim, muitos conhecimentos de redes sociais, né, mas compartilhar, assim, né, enfim, hoje os alunos, eles entendem muito mais disso, né, do que a gente, né, eles estão muito por dentro, né, de redes sociais, né, só que até as redes sociais, assim, a dinâmica vai mudando, né, por um tempo também, a gente tem que ir atualizando, né, então, foi bem... pode falar. Só um ponto, né, que esse trabalho que você está fazendo, né, de divulgação, é um trabalho também de tradução do conhecimento, né, que é justamente você pegar um artigo científico, né, que tem uma complexidade, né, e um tamanho, né, que é mais difícil de acesso das pessoas, né, e você tirar ali as informações, né, mais importantes, né, dentro dos parâmetros, né, comunicando exatamente aquilo que está no artigo, mas colocando uma linguagem mais acessível, né, isso é muito importante e é uma discussão super atual hoje, né, nas várias áreas, a gente discutia isso bastante no... quando eu estava na coordenação nacional, né, de práticas integrativas, eu fiquei até o ano passado, né, passei 10 anos, né, no Ministério da Saúde, na área de PICS, mas que muitas vezes, né, os gestores, os trabalhadores e principalmente a população, eles têm muita dificuldade, né, de acessar a linguagem científica, acessar a linguagem acadêmica, então essa tradução do conhecimento, né, coerente, né, com o artigo, ela é fundamental, né, para disseminar esse conhecimento, né, então isso é muito importante e para os alunos é muito importante também, né, de ele conseguir, porque tem, inclusive, alunos que têm dificuldade, né, de ler um artigo, extrair as informações principais, extrair de uma forma, né, correta, né, identificando, né, as principais questões, os principais problemas e vieses de um artigo, então esse trabalho é bem importante, né, eu queria pontuar isso, né, como uma contribuição fundamental. Muito obrigada pelo comentário, é, realmente a proposta é justamente essa, né, trazer em uma linguagem acessível, é, assim, quando a gente divulga os artigos, a gente não traz, é somente o resumo, né, a gente não chega a trazer uma análise crítica, né, porque os alunos também, até do comecinho do projeto, eles não conheciam as PICS, né, então a gente trabalhava dentro das possibilidades, né, então eles também estavam nesse processo de conhecer as práticas integrativas, né, mas aí a gente manteve esse padrão até agora, assim, a gente não traz muito essa discussão do artigo, mas eu, assim, eu tenho muitas ideias para o projeto, mas atualmente eu não consigo colocar em prática, né, mas, assim, durante o período de pandemia, por exemplo, a gente fazia algumas reuniões online, né, do grupo, então a gente trazia os artigos, aí apresentava entre o grupo, no grupo, né, então eu já fiquei até pensando, assim, de trazer essa discussão, né, de uma forma aberta, acho que tem alguns grupos que vêm fazendo isso, né, acho que o do professor Bernardo, né, o Gaipo, já vi que ele faz isso também, mas a gente ainda não conseguiu estruturar, né, fazer isso, mas aí a gente vai observando, né, como pode ampliar, né, isso também aumentaria o contato com a comunidade externa, né, com profissionais de saúde, estudantes, né, da área de saúde, com público usuário, né, dos serviços de saúde também, então acho que seria importante ampliar, né, e trazer esse formato, né.